A cunha menino, aqui é o Rocinho e o Tonho dos Coros, sou hoje o único candidato no Espírito Santo a estar presente na reunião do TRE com os juízes, promotores e o Ministério Público sobre a campanha Cidade Limpa, não jogar santinhos no chão na frente das ondas eleitorais no dia da eleição. Nenhum candidato compareceu, só eu, Rocinho e Tonho dos Coros e uma outra coligação representando alguns candidatos, mas não veio nenhum outro candidato. Eu gostaria de registrar isso e pedir a você que não vote, aquelas pessoas que jogam os papéis no chão, isso é um crime, jogar papel no chão e não no lixo correto é crime, é corrupção, da mesma forma de um político que rouba um milhão ou de um eleitor que vende voto. Vamos mudar, vamos renovar de verdade. Um, sim, dois, dois, três!